Os órgãos que tem problemas, as falências renais que passam por diálise, as enfermidades cardíacas, fígado, todas as enfermidades debaixo do sol e todas as condições que vocês enviaram aqui e também os que não enviaram. Eu fiquei diante do Senhor hoje e eu decretei o eterno sangue de Jesus e eu decretei que no poderoso nome de Jesus, no mais inquestionável, o mais incomparável, o mais confiável nome de Jesus, eu decretei o sangue de Jesus sobre todos vocês em suas casas, até mesmo aqueles que estão procurando emprego hoje, aqueles que perderam os seus amados. Eu decretei o eterno sangue de Jesus, aqueles com enfermidades mentais, todas as condições que foram enviadas para cá e os que não puderam enviar onde quer que vocês estejam. Eu comecei nesta manhã neste país decretando a unção de cura do Senhor para cobrir toda a terra e para cobrir no exterior os que estão sintonizados e para trazer cura e remissão e para remover as enfermidades. Eu comando as enfermidades para sair dos seus corpos e que vocês sejam feitos sãos no poderoso nome de Jesus. Eu libero uma poderosa unção do Senhor, agora os aleijados vão andar, os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, os muitos vão falar, paralíticos vão andar, lesões na coluna serão curadas, cada condição, fígado, baço, rins, falências renais, diálise, enfermidades cardíacas, hipertensão, enfermidades do sangue, leucemia. Eu decretei o eterno sangue de Jesus, até HIV será deletada do sangue no poderoso nome de Jesus. Então, enquanto vocês começam a enviar os seus pedidos de oração para o rádio, se vocês não puderem enviar, o Senhor agora derramou e os seus servos decretaram uma massiva unção de cura que vai totalmente inundar esta nação do Quênia com o sangue de Jesus, a terra da África. Vocês todos os continentes com o massivo sangue de Jesus, todos os que se submeteram a esta voz, eles agora verão a cura do Senhor, a remissão do Senhor, o poder real, a unção real do sangue de Jesus. Então, agora vocês podem enviar os seus pedidos de oração para os nossos sistemas, porque eu decretei a unção de cura do Senhor sobre todos aqueles que estão sintonizados e ouvindo que o Senhor agora os cure no poderoso nome de Jesus e que assim seja estritamente baseado pelas palavras da minha língua. Amém! Bem, povo abençoado, novamente voltei ao ar com esta notícia muito maravilhosa de decretar o sangue de Jesus sobre cada condição, todos aqueles que têm deficiências. Eu decretei a unção de cura do Senhor através desta rádio hoje para te alcançar onde quer que vocês estejam. Agora o Senhor vai curá-los, o Senhor vai libertá-los, Ele vai levantar aleijados nesta terra, Ele vai esticar e fortalecer as pernas para que elas possam se apoiar no chão e as pernas aleijadas serão fortalecidas e endireitadas para poder suportar o peso do corpo. Vão equilibrar, andar, ir e voltar até equilibrar, até que eles possam andar e correr. E eu também quero decretar o seguinte novamente, este tipo de unção de cura que eu estou decretando neste rádio hoje é muito especial, porque nesta noite passada o Senhor me fez falar com o jovem, Ele trouxe o jovem até mim, então Ele veio e sentou e eu o instruí e disse, diga para este jovem para vir e fazer o seguinte, no sonho. Então quando os dois profetas do Senhor instruíram o jovem para ir e fazer o seguinte, o jovem, o jovem, para fazer o seguinte, então quando Ele terminou Ele veio e Ele sentou, Ele sentou-se no lugar, era um sofá, então quando Ele sentou Ele me disse, você sabia que eu tenho 80 anos de idade? E eu disse, oh, mas eu olhei para Ele e disse, mas o Senhor me disse que o Senhor é um jovem, então eu decretei que era um jovem, porque eu pensei que o Senhor fosse um jovem nos seus vintes, Ele disse, não, eu tenho 80 anos de idade, mas o Senhor agora tinha transformado aqueles 80 anos, como se Ele tivesse 20 anos novamente. Então este decreto que eu estou fazendo aqui é muito especial, que o Senhor vai restaurar agora a sua força juvenil. A sua força juvenil será restaurada, aqueles que estão em condições de fraqueza, vocês serão restaurados, vocês que são idosos, então Ele está falando aqueles que têm 80 anos de idade, e Ele trouxe para mim como se tivesse 20 anos, neste nível, como alguém que é jovem nos seus vintes, porque no sonho eu instruí o jovem e eu disse, você vai, diga para aquele jovem fazer o seguinte, então eu disse para ele, jovem, faça isso, então Ele veio e sentou-se no sofá, somente quando Ele sentou-se, foi que Ele me disse, você sabia que eu tenho 80 anos de idade? Então eu disse, uau, mas o Senhor me disse que o Senhor tem 20 anos, e eu pude ver todos os órgãos dEle, eu pude ver a força, eles agora estavam de volta à juventude com 20 anos, então este é o decreto que eu estou fazendo aqui, que o Senhor vai fortalecer a sua força juvenil, a sua saúde juvenil, para aqueles que são idosos, aqueles que estão envelhecendo, então este é um tempo tremendo, um tempo muito abençoado, que o Senhor decidiu trazer a unção de cura, levantar os aleijados, abrir olhos cegos, esticar as pernas mancas, as pernas curtas, e acrescentar novas partes, os ouvidos surdos abrem, as lesões da coluna vertebral curadas, paralisias vão levantar, e serão curadas adequadamente, para comer com a sua mão, andar com os seus pés, aqueles que estão acamados, vão levantar e sair andando, Este decreto que eu estou fazendo hoje é pelo poder do sangue de Jesus, que os órgãos internos sejam curados, enfermidades do coração, HIV, AIDS, câncer no sangue, falências renais, diálise, problemas de estômago, intestino, cérebros, problemas cerebrais, fibrois, tumores, enfermidades de sangramento, entretanto, eu decreto a sua cura pelo poder do sangue de Jesus nesta manhã, entretanto, aqueles que também são idosos, estão debilitados, eu decretei que o Senhor agora vai renovar a sua saúde juvenil, força juvenil e saúde juvenil, foi isso que o Senhor falou nesta manhã, pelo poder do sangue de Jesus, e no poderoso nome de Jesus, eu agora decretei massiva unção de cura que vai barrer através desta nação e todas as nações que estão sintonizadas, todos aqueles que estão sintonizados e se submetem à voz do Senhor, onde quer que vocês estejam, agora vocês serão os beneficiários desta enorme fonte do sangue de Jesus que eu abri para vocês hoje aqui, no poderoso nome de Jesus, amém. E agora vocês verão tremendos milagres nesta terra, amém. Amém.